Jornal da Manhã. Esta é a ZYV quatro cinco dois, canal dois meia cinco, Rádio Musical FM, cem ponto nove, Campo Mourão, Paraná. Está no ar, Jornal cem, você tem que ouvir, você tem que saber, Jornal cem, os fatos mais importantes de Campo Mourão e região, você fica sabendo aqui. Bom dia, hoje com live pelo Facebook, estamos ao vivo no Facebook da Rádio Musical FM e acompanhando também a manifestação do nosso internauta, caso ele deseja se manifestar sobre algum assunto aqui noticiado ou não. Bom dia aos internautas, o Jornal cem começa, destacando a Câmara Municipal que aprovou em primeiro turno os projetos que alteram o código tributário do município de Campo Mourão, polêmico, a reajuste do IBTU. A votação terminou empatada, foi decidida com o voto minerva do presidente da Câmara, Edson Batilani, após o vereador Cabo Cruz votar contra a alteração do código tributário. Paçaneri, bom dia, muita gente no plenário da Câmara, houve alguma manifestação, quem votou a favor, quem votou contra os projetos que altera o código tributário? Bom dia. Bom dia, Luiz Donizete, vamos começar primeiro aí com quem votou a favor e contra nos quatro projetos que alteram o código tributário do município de Campo Mourão. Em votação nominal, senhor secretário, faça a chamada dos vereadores para procederem à votação. Professor Jardim Pepita, favorado. Vereador Luiz Alfredo? Contrário. Vereador Dr. Miguel? Contrário. Vereador Adelita? Contrário. Vereador Olivino Custódio? Contrário. Vereador Carlos Cruz? Contrário. Vereador Edson Batilani terá votar novamente. Favorado. O sete voto, a seis ano até está aprovado. Apesar da grande manifestação nas redes sociais, contrária aos projetos do executivo visando alterar o código tributário, pouca gente compareceu a sessão extraordinária da Câmara e alguns presentes manifestaram indignação ainda no decorrer da votação e foi chamada atenção aí pelo presidente da Câmara, Edson Batilani. Você é o próximo projeto, senhor secretário? Projeto de direito complementar com o presidente. Eu gostaria de pedir ao senhor, fique à vontade, pois tal, mas não atrapalhe a condição de trabalho. Nós respeitamos isso, o presidente de todo mundo, pode aplaudir ou não, mas na hora que a gente estiver aqui tratando, o senhor te contém. Ao final da sessão, um dos munícipes presentes quis tirar satisfação com os vereadores que votaram a favor, entre eles o vereador Sidney Jardim. Não tem vergonha, aprova um troço que ele mesmo foi pronto. Ele foi pronto, né? Ele foi pronto. Ele foi pronto. Não, ele não vai sair. E ali não pode entrar. Ali não pode entrar, né? Não, eu queria falar que se não tem um troço que ele já foi embora. Eu quero, eu quero ver qual o distância do meu, já vem passado, eu não tenho um troço. Eu vou pra mim e agora. Vamos trabalhar então. Vamos, valeu colega. Ao final da sessão eu gravei com o presidente da Câmara, Edson Batilani, que foi o voto de desempate, votando favorável e o vereador Cabo Cruz, que votou contra os projetos provocando empate, mas infelizmente tivemos aí problemas com o áudio e hoje na sessão da tarde nós estaremos lá novamente e vou gravar com o presidente e também com o vereador Cabo Cruz, que mudou o seu voto aí, votando contrário a alteração no Código Tributário. Portanto, hoje às 14 horas acontece a votação em segundo turno dos projetos que propõem a alteração aí no Código Tributário. Alguma alteração, Cid, em relação ao coeficiente, ao número de vereadores, sim, não? Tenho uma ideia, bom dia. Bom dia. A gente tinha falado já com bem antecedência, né? Que caminhava pra dar seis a seis e de fato deu seis a seis. A estimativa já feita aqui. Foi preciso o voto do presidente pra desempatar. Só recapitulando, né? Então votaram a favor do projeto o Edilson Martins, o Eduel Rocha, o Edson Batilani, aí o Vera Shen, o Jardim Pepito, o Sidney Jardim e o Tucano. Contra o Cabo Cruz, o Luiz Alfredo, o Miguel Ribeiro, Nelita, Piacentini, o Livino Custódio e o professor Cícero. Um detalhe, Danizete, dos, dos, esse é um projeto da Prefeitura encaminhado pelo prefeito da ULTZ. Dos vereadores que se elegeram na coligação do Tauilo, só o Cabo Cruz que votou contra. Os outros, os outros contrários já foram eleitos pela oposição. E dos que votaram a favor do projeto, três foram eleitos juntos na chapa, na coligação da ex- prefeita Regina Dubai, que é o Edilson Martins, o Eduel Rocha e o Tucano. Então é graças à bancada da Regina que está aprovada, se não, não aprovava. O prefeito Ulisses Maia, Maringá, deu reajuste de 2,7%. Ontem, logo após o encerramento aqui do jornal, eu e o França conversamos com o secretário de fazenda do município de Campo Morão. Na fala do secretário, eu entendi que ficou bem claro que vai sim reduzir e muito o IPTU para os que fazem especulação do município de Campo Morão, de áreas no perímetro urbano. Para esse, sim, está garantido que haverá uma redução significativa. Mas ontem a Prefeitura soltou uma tabela do secretário, depois das tantas críticas, inclusive de alguns empresários que mantém empreendimentos na cidade, eu não percebi que haverá redução em qualquer um dos pontos da cidade. Mas da Asa Leste, fica certo que aquele pessoal que sou morador antigo, o reajuste vai ser significativo, até 40%. Agora, Cid, na região, alguma definição de números de IPTU percentual? Sim. Ontem, após a votação, o secretário da Fazenda, Beto Pequito, ele falou que os vereadores que votaram contrários vão se arrepender a hora que chegarem os carnês, porque vão ver a população feliz com o resultado. Segundo ele, ele está dizendo que vai ter redução para 40% dos moradores, dos contribuintes, vai ter redução. Os carnês do IPTU dirão. Pois é, a gente está na expectativa para ver. A ideia do projeto não é ruim, tinha algumas coisas que precisavam ser regularmentadas, tem algumas distorções que precisavam ser corrigidas. Acho que a grande crítica que a gente faz é o famoso afogadilho. Na verdade, a Câmara votou no escuro. Nós não sabemos. Não há esclarecimento? Por exemplo, a prefeitura diz agora que não é o objetivo aumentar a arrecadação, que 40% vai diminuir, mas está admitindo que vai aumentar a arrecadação em 20%. Se vai aumentar a arrecadação em 20%, alguém vai pagar mais. Quem? Aonde? Quanto? Eu não sei se o meu IPTU vai subir pouco, vai subir muito ou vai abaixar. Eu não sei. E ninguém sabe. Daí eu converso com alguns vereadores que defendem o projeto. Não, mas eu vi o carnê de não sei o que. São casos isolados. Mas eu queria saber assim, o COAPAR lá, a comissão concluiu que lá valorizou quantos imóveis? 10%. Então, lá vai subir 10%. O Tropical, a Tropical valorizou 5%. Ela vai subir 5%. A gente não sabe isso. A média de 30% no Tropical, segundo o secretário. Os vereadores que votaram não sabem disso. Então, quem votou contra, quem votou a favor, votou no escuro. E na região, Sede, algum índice? Só para colocar, o que fez o Cabo Cruz decidir, inclusive, votar contra o projeto, foi exatamente porque ele foi chamado pelo prefeito para não votar a favor da audiência pública. Porque a reunião pública que ia ser feita, ia explicar e esclarecer tudo. Ele falou que não esclareceu nada, não teve o tempo do povo ir lá participar, divulgar para o povo. Por isso ele falou, não, eu vou fazer dos meus princípios. Eu vou votar contra porque eu não vou aceitar que alguém tenha que deixar de comprar pão para depois pagar imposto caro. Ô França, nós, você estava junto, eu também estava, nós ficamos duas horas numa entrevista coletiva, logo no início da polêmica, e em nenhum momento foi dito na coletiva que ia ter redução de impostos. Agora que estão dizendo que vai ter redução. Há um ato de responsabilidade da gestão, no sentido da cobrança do IPTU progressivo, do imposto progressivo no IPTU, que não deve ser cobrado, e é um dinheiro que poderá futuramente a população pedir o ressarcimento, porque ele não está sendo feito legal, porque não existe no Código Tributado do Município um amparo para isso. Então, há essa preocupação do município, evidentemente, de que haja essa regularização e esse aumento vai, de certa forma, beneficiar essas pessoas, vai beneficiar essas pessoas com a redução significativa, que são aqueles especuladores que mantêm hoje valores altíssimos por não terem feito as construções de acordo com a lei. Mas o município nem está adequado a essa lei. Então, o município pretende pagar essa dívida já com essas pessoas, para que no futuro não haja um reembolso. Outra coisa que me chama a atenção é a prefeitura dizer 10%, como se 10% fosse pouca coisa. Nós tínhamos inflação de 3%. Então, 10% está mais de três vezes acima. O presidente tem que tomar um real do trabalhador, aí a devolução não acompanha a inflação real. Você me perguntou da região, Dona Zé, foi publicado ontem a portaria, um decreto lá de Iretamo, o prefeito do Subartá, que definiu o reajuste do IPTU para 2018. Vai ser 2,8%, que é a variação do IPCA dos últimos 12 meses. O Jornal Sem Destaca, nesta sexta-feira, a Prefeitura de Campo Morão estipula gasto de R$ 1,5 milhão com serviço de multimídia e a empresa oferta o serviço pelo valor de R$ 184 mil. Essa diferença chamou a atenção do Observatório Social. Caminhão roubado com carga de carne bovina é localizado em bairro de Campo Morão, mas sem a carga avaliada em R$ 134 mil. A diretoria da Santa Casa muda local dos sorteios do show de prêmios da entidade hospitalar. Hoje é o último dia para eleitores fazer o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. Polícia Militar reforça o efetivo para proporcionar, no mês do Natal, mais segurança aos moroenses. Prossegue atrações natalinas na Praça São José e a Comunidade Fraternidade do Caminho e realiza Cairós na Vila Franciscana neste domingo. O que destaca, França? Produtores rurais vão doar recursos para consertar a viatura que será utilizada pela polícia para o programa Patrulha Rural. E moroense dá show e vai para a final do The Voice Brasil. Foi emocionante. Siri que traz destaque. A vereadora retira o projeto que liberava a entrada de cães em parques municipais. E, na edição, o Jornal Sem Entrevista, o Bispo de Ocesano Dom Bruno Eliseu Versailles. 7h32. Este é o Jornal Sem Musical FM. Redação e apresentação. França Nery e Luiz Donizete. Comentários. Cid Sauer. Jornal Sem. Tudo o que você precisa saber para começar seu dia bem informado. Bom dia, sexta-feira, 15 de dezembro de 2017. No final de semana, será de tempo chuvoso com temperaturas elevadas na região de Campo Mourão. Para hoje e amanhã, está previsto dias de sol com períodos de céu nublado, pancadas de chuva no decorrer da tarde e noite. Segundo os principais institutos de meteorologia, chove 18 milímetros hoje, 5 milímetros no sábado e outros 5 milímetros no decorrer do domingo. A temperatura deve-se lá entre mínima de 21 e máxima de 33 graus. Produtores rurais vão doar recursos para consertar a viatura que será utilizada pela polícia para o programa Patrulha Rural. França Nery, que viatura é essa que está precisando ser consertada? Trata-se de um veículo Amarok 2011, que era utilizado pela Rotam em outro município da região noroeste e os recursos que serão doados por produtores rurais atendem pedida e do Conselho de Segurança de Campo Mourão. De acordo com o presidente do Conselho, Andrei Lignani, o veículo foi baixado pela Secretaria Estadual de Segurança por problemas mecânicos e considerou inviável o seu conserto. Quando eu assumi o Conselho de Segurança, nós tínhamos uma viatura rodando para atender a 11 municípios. O Major Júlio e o Major Milton correram atrás, conseguiram uma segunda patrulha, porque nós tínhamos uma situação bastante precária na zona rural, muitos assaltos, uma onda de vandalismo grande na zona rural. E o Major Júlio e o Major Milton correram atrás, conseguiram a segunda viatura. Veio uma terceira viatura com problemas mecânicos e que a gente precisaria de conserto. É uma viatura praticamente nova, mas que precisa de alguns reparos ali no motor, porque na outra cidade onde foi utilizado teve um uso inadequado e danificou parte da direção, o motor, que vai ali na ordem de uns 16 a 18 mil reais para arrumar. Então, conversando com alguns produtores rurais, alguns parceiros, principalmente ali o seu Antônio Gancedo, a gente correu atrás e conseguiu uma parceria com esses produtores rurais, são 22 produtores rurais, que vão contribuir para que essa viatura seja consertada e colocada para rodar, então, a terceira viatura. Aí nós conseguimos fechar praticamente toda a área do município de Campo Morão com essas três viaturas da Patrulha Rural, com informações direcionadas, com patrulhamento direcionado para a zona rural em Campo Morão. Sete e trinta e cinco. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e o ouvinte, caso queira se manifestar cerca de algum assunto, aqui é noticiado do nosso município, esteja à vontade, nós estamos de olho acompanhando ali. Vereador eleito pelo trabalho em defesa dos cães errantes, desiste de cães no Parque do Lago Cid. A vereadora Elvira Shen pediu a retirada do projeto que previa a liberação da entrada de cachorros em parques municipais, como o Parque do Lago, por exemplo. O pedido de retirada foi aprovado na última sessão por unanimidade, sem discussão. O projeto dela pediu para retirar os outros vereadores da Catar. Segundo a vereadora, a Prefeitura tem projetos de outros parques que vão permitir a entrada de animais domésticos, por isso ela preferiu evitar essa polêmica. A proposta da Elvira tinha chegado, chegou a ir à votação em maio, mas na época houve um pedido de vistas do vereador Miguel Ribeiro, a votação foi adiada e nunca mais voltou à pauta. Portanto, o Parque do Lago segue sendo só das capivaras. A Assembleia Legislativa já provou a lei que permite a visita de cães e hospitais, né, Cid? Agora, aqui em Camorão, os cachorrinhos não estão podendo passear no Parque do Lago ainda, por enquanto, desistiu do projeto. 736. Daqui a pouco, no Jornal 100, a Prefeitura estipula gasto de R$ 1,5 milhão para a contratação de serviço multimídia. A empresa oferta o serviço pelo valor de R$ 184 mil. Caminhão roubado com carga de carne bovina é localizado em bairro de Campo Morão, mas sem a carga avaliada em R$ 134 mil. E a Diretoria da Santa Casa muda o local dos sorteios do show de prêmios. Jornal 100. Tudo o que você precisa saber. Você está ouvindo Jornal 100. Oferecimento, New Otica, Paraná Diesel. New Otica. Dê um up no seu visual com óculos da New Otica. As melhores marcas de óculos com a qualidade que você já conhece. A New Otica tem algo especial pra você. Neste fim de ano, leve dois e pague um. Isso mesmo, leve dois e pague um. Uma incrível promoção de segunda a sexta-feira na New Otica. Promoção válida para óculos solar. Sinalizados na loja. Por R$ 198, você leva dois solar. Tem até quatro vezes no cartão. Corra e escolha o seu. New Otica. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Pra ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, essa manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros com manutenção em cinco anos, até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Mercedes-Benz é na Paraná Diesel, Campo Mourão. Três cinco um oito três dois meia meia. Na cidade somos todos pedestres. Amigo agricultor, chegou a hora de investir em sua propriedade rural. A Cervan tem um empréstimo plano safra com taxas reduzidas e linha de crédito especial para agricultores. Pagamento com pensamento único para cento e oitenta dias. Faça também o seu crédito pessoal no carnê com pagamento em dezesseis vezes. Cervan Soluções Financeiras. Irmãos Pereira, um quatro sete um, fone trinta dezessete, três e dez. Aqui tem Bom Dia com o Cã. Sábado das oito às nove da manhã. A apresentação João Marcos e Pedrinho Nésculo. Apoio, ótica e relojuaria Visani. DNA informática e refrigeração Mamborê. Cem ponto nove, cem por cento Campo Mourão. Você sabe como o mundo gira? Gira com pneus Dunlop. Tecnologia e performance que oferecem mais segurança. O Ovidio Pneus é representante dos pneus Dunlop em Campo Mourão. Fabricados com estruturas e materiais que oferecem flexibilidade e durabilidade. O mundo gira e o seu carro gira junto com pneus Dunlop. Ovidio Pneus Auto Center. Representante Dunlop. Na Perimetral Tancredo Neves, fone três cinco dois três cinco quatro cinco quatro. Nas suas viagens do dia a dia, dê preferência ao conforto e à qualidade da Expresso Nordeste. Ônibus modernos proporcionando mais segurança para você e sua família. A Expresso Nordeste oferece várias linhas para sua maior agilidade e comodidade com pagamentos nos cartões em até dez vezes. Ligue e informe-se. Três cinco dois três três quatro três quatro. E para reservas, três cinco dois cinco um quatro um quatro. Seja qual for o seu destino, vá com a Expresso Nordeste. A pontualidade e o conforto que você merece. Ah, Natal! 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 Especial! O clima que todo mundo curte! Musical FM Você está ouvindo o Jornal 100. Oferecimento, Newótica, Paraná Diesel. Virou notícia, o Jornal 100 informa antes. Sete e quarenta. O caminhão roubado com carga de carne bovina foi localizado em um bairro de Campo Morão, sem a carga avaliada em cento e trinta e quatro mil reais. O caminhão com baú frigorífico foi localizado na quarta-feira na rua Sabiá, no Jardim Tropical 1. Ao ser detido, o condutor alegou desconhecer que o veículo era roubado e relatou que receberia mil e quinhentos reais para levar o caminhão de Paranavaia até a Cianorte. Mas se perdeu no trajeto e acabou indo parar no Jardim Tropical. A polícia investiga o caso. E a polícia reforça o efetivo para proporcionar mais segurança no mês do Natal, em Campo Morão. Essa operação ocorre em virtude do aumento de circulação de pessoas para as compras e festejos de final de ano. O comércio moroense está aberto hoje até as vinte e duas horas. A prefeitura estipula gasto de um milhão e quinhentos mil com serviço de multimídia. E a empresa oferta o serviço pelo valor de cento e oitenta e quatro mil. A redução do preço chamou a atenção do Observatório Social, que estima que haja supervalorização do serviço. O pregão ocorreu na manhã de terça-feira para a contratação de empresa para a prestação de serviço de comunicação multimídia em rede de dados, com tecnologia de fibra ótica por um período de quatro anos. O setor responsável afirma que teria feito três cotações para o serviço, que acabou sendo afixado em valor de um milhão e quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais, vinte e quatro centavos. Uma empresa apresentou proposta no valor de setecentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e três reais, e outra de um milhão e cento e vinte e um mil reais. A vencedora foi a Ligue Telecomunicações Limitada, que fechou o valor por cento e oitenta e quatro mil, ou seja, oito vezes menos que a superestimativa da Prefeitura. O Observatório Social divulgou que consultou o processo de licitação e considera necessário melhorar os critérios de pesquisa de preço, que leva a fixar preços máximos nas licitações. E hoje acontece a licitação do transporte escolar, né? Ah, é pra hoje? É hoje. Hoje é o último dia de prazo pela Justiça Eleitoral para que eleitores de cidades da região façam o cadastramento biométrico. Números divulgados na manhã de ontem apontam que em Mamborê, cerca de oitenta por cento dos dez mil e oitocentos eleitores fizeram a revisão. Já em Boa Esperança, o percentual foi de oitenta e dois por cento do total de eleitores esperados. Eles devem comparecer no fórum até hoje, obrigatoriamente, para regularizar a situação. O atendimento é das nove às dezoito horas. A diretoria da Santa Casa mudou o local da realização dos sorteios do show de prêmios da entidade hospitalar. Inicialmente divulgado que aconteceria nas proximidades do próprio hospital, o local foi alterado para a Praça São José. Acontece hoje, a partir das dezessete horas, ainda há chance dos participantes concorrer a cinco prêmios, sendo trinta mil reais o primeiro prêmio, dez mil o segundo, cinco mil o terceiro, três mil o quarto e um mil reais o quinto prêmio. Cada cartela custa dez reais e pode ser adquirido ainda hoje. O sorteio será de forma eletrônica, dessa forma dispensa a presença para a conferência da cartela. Comunidade Fraternidade O Caminho realiza Cairós nesse domingo. O evento, com presença do padre Gilson Sobreiro e Frei Boa Aventura, deve atrair centenas de pessoas na Vila Franciscana, localizado nas proximidades do Hospital Santa Casa. O acontecimento tem início às oito horas. O convite para interessados está sendo disponibilizado ao preço de vinte reais. Já para quem deseja participar do almoço que será servido no local, pagarão o preço de vinte e cinco reais pelo convite. Portanto, vinte e cinco reais com direito ao almoço e vinte reais sem almoço. Para adquirir, basta comparecer e comprar nos postos de venda, que são Paraná Supermercados, Supermercados, Autoposto, São Miguel, Livraria Estudantil, Almotos e Clínica da Mulher. E prossegue atrações na Praça São José, da programação de atrações natalinas, especial para o comércio que está aberto até as vinte e duas horas. França Néria, a boa notícia vem das telas da Globo com a nossa moroense Carol Biazin, né? Pois é, o campo moroense destaque na música aí a nível nacional, né? A cantora Carol Biazin, aliás, Dom Bruno, Dom Bruno que está aqui no estúdio, a mãe dessa cantora Carol Biazin, ela é regente do coralzinho do santuário Nossa Senhora Aparecida, viu, que é a Rose Biazin, viu, ela é regente. Beleza, sabe que quando a gente vê o histórico dessas pessoas que entram no mundo musical, geralmente passa por esse caminho, né, que começa ali na igreja, começa cantando no coral, começa cantando no grupinho e depois se destaca e faz a carreira, faz a vida música, faz a vida artística. Inclusive um tal de Alves Presley começou assim, cantando na igreja. Exatamente. Bom, a cantora Carol Biazin está na final do The Voice Brasil, mais uma vez com a escolha feita por Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, para quem vão seus trinta pontos? Eu acho que Carol tem muita coisa para mostrar aqui. Carol, os trinta pontos são seus. Carol, trinta pontos para a Carol. A Dani já trouxe a decisão do público. Quem passa para a final do time Ivete Sangalo é... Carol Biazin! Eu tenho muito a agradecer. Eu não sei... Gente, isso é muito uma relação de um sonho para mim. Eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui, tão longe na competição. E eu agradeço muito a você por ter confiado em mim, esse posto de final. Porque o Juliano é demais, eu sei que foi muito difícil. Quando eu falei que ia cantar Bela e a Fera, eu falei, ele vai me engolir no palco, mãe. O que vai acontecer comigo? Uma fera, né, literalmente? Ele é maravilhoso e eu só tenho a te agradecer mesmo. E eu tenho muito a aprender ainda, eu tenho muito a construir na minha carreira. E você me deu essa oportunidade de continuar. Eu fiz minha parte, eu votei lá na Carol. O percentual dela foi bem elevado, inclusive, da votação do povo. E tem festa de aniversário de município da região aqui, né? Município comemorando aniversário. É, Quinta do Sol completou ontem, não sei, 53 anos de emancipação. Mas a festa começa hoje. Hoje tem show com a dupla Conrado e Alexandro. Amanhã tem Mato Grosso e Matias. No domingo tem a festa do prato típico de Quinta do Sol, que é o Leitão ao Fogo de Chão. E no encerramento também vai ter show no domingo com a Mariana e Matheus. Toda a programação acontece no centro de eventos de Quinta do Sol, que foi inaugurada há poucos dias no antigo estacionamento do ginásio de esportes da cidade. Então, Quinta do Sol, com 53 anos. Quem também fez 53 anos ontem foi Boa Esperança. E ontem, quem fez 65 anos foi Piabiru. E quem faz 50 anos hoje é o Luiz Donizete, nosso companheiro aqui, fazendo aniversário. É, a gente fica esperando essa idade. Quando chega, parece que não chegou. Obrigado, França. E morreu ontem, aos 80 anos, Pedro Martins Barbosa. O horário do enterro ainda será definido por familiares. 7h47. Você fica sabendo o primeiro aqui, Jornal 100. Após o intervalo, você confere aqui. Jornal 100 entrevista o Bispo de Ocesano, Dom Bruno Eliseu Versalhe. O melhor conteúdo está aqui, Jornal 100. Você está ouvindo Jornal 100. Oferecimento, New Otica, Paraná de Izeu. New Otica. Dê um up no seu visual com óculos da New Otica. As melhores marcas de óculos com a qualidade que você já conhece. A New Otica tem algo especial pra você. Neste fim de ano, leve dois e pague um. Isso mesmo, leve dois e pague um. Uma incrível promoção de segunda a sexta-feira na New Otica. Promoção válida para óculos solar. Sinalizados na loja. Por cento e noventa e oito reais. Você leva dois solar. Vem até quatro vezes no cartão. Corra e escolha o seu. New Otica. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Pra ser feito com mais carinho. Só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, essa manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros com manutenção em cinco anos até quinze por cento menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Mercedes-Benz é na Paraná Diesel, Campo Mourão. Três cinco um oito três dois meia meia. Na cidade somos todos pedestres. Amigo agricultor, chegou a hora de investir em sua propriedade rural. A Cervan tem um empréstimo plano safra com taxas reduzidas e linha de crédito especial para agricultores. Pagamento com vencimento único para cento e oitenta dias. Faça também o seu crédito pessoal no carnê com pagamento em dezesseis vezes. Cervan Soluções Financeiras. Irmãos Pereira, um quatro sete um. Fone trinta, dezessete, treze e dez. Eu sou aposentado. Com a reforma da Previdência, o meu benefício vai mudar? Não, a reforma não muda nada para você. E eu que já posso aposentar, mas ainda quero trabalhar. Aposento logo? Não precisa não. Você também tem direito adquirido mesmo se aposentando depois. E quem trabalha muitos anos, mas ainda não pode se aposentar. Não se preocupe, as regras de transição são para os próximos vinte anos. Quanto mais perto você estiver de se aposentar, menos vai ser afetado. Reforma da Previdência. Contra os privilégios. A favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e progresso. A Ligue é assim mesmo. Você contrata a melhor internet, cem por cento fibra ótica, com o melhor custo-benefício e tem promoção na instalação. Você paga a instalação em doze vezes no cartão ou em seis vezes na fatura. Fácil, né? Venha pra Ligue e descubra um mundo de possibilidades e vantagens. Ligue, fazendo sempre mais por você. Trinta e oito dez zero 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 oitocentos oito 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 sessenta e sete zero zero. Olha, não é fácil não. O bom dia aqui é pertinho de casa. O atendimento é muito bom. E o preço é melhor ainda, só. Um bom dia de verdade começa com alegria e economia. Começa no supermercado Bom Dia de Campo Mourão. As melhores ofertas para o seu dia a dia com muito mais qualidade. Carnes, bebidas, frutas, verduras, legumes e produtos de higiene e limpeza. Supermercados Bom Dia, sempre mais barato. Bom dia, supermercados, bom dia. Supermercados Bom Dia, mais próximo de você. Ué, amor? Onde você foi? Fui trocar o óleo, querido. Como assim, trocar o óleo? Você não disse que a Viacar é posto de troca de óleo? Então, fui trocar também. E olha, os profissionais são os melhores, hein? Viacar, o seu posto de troca de óleo. Ligue três cinco dois cinco doze vinte e dois. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Projota. Aqui é o Nego do Borel. Eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês. Abençoado. Uhul! Valeu! E aqui é Ana Vilela. Passei para desejar um Feliz Natal para vocês. Um beijo. Alô, galera. Alô, ouvintes. Aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Nós queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal. Musical FM. Você está ouvindo o Jornal 100. Oferecimento. New Otica. Paraná de Izeu. Jornal 100. Você, mais perto da notícia. Secrete. Oferece indicadores econômicos. O dólar comercial fechou ontem com alta de 0,7%, cotada a R$ 3,33 para compra e venda. O dólar paralelo fechou com valorização de 0,8%, cotada a R$ 3,27 para compra e R$ 3,47 para venda. Soja R$ 65,00, trigo R$ 35,00, milho comum R$ 23,00 e boi gordo R$ 140,00, arroba. Você ouviu indicadores econômicos. Oferecimento. Secrete. Gente que coopera cresce. Muito prazer. Nós somos o Secrete. O Secrete é uma instituição financeira cooperativa onde você aplica seu dinheiro com segurança e tem rentabilidade. Tudo porque somos uma alternativa aos bancos convencionais. Aqui você tem espaço para dar sua opinião, participa das decisões e ainda recebe os resultados. Venha conhecer o Secrete e abra uma conta aí no futuro. Secrete. Gente que coopera cresce. Jornal 100. Musical FM 100.9 E hoje com live pelo Facebook da Rádio Musical FM, você pode acompanhar nossa transmissão ao vivo. Qual é a chegada do Natal que venha em mente das crianças? O Papai Noel ou o Menino Jesus? Miguel é o nome de um arcanjo. Mas há também o nome de um aluno da rede municipal que tem apenas 3 anos de idade. E assim como toda criança, o pequeno Miguel adora brincar. Na escola, enquanto todos têm uma bola, um carrinho, uma boneca, o Miguel tem nas mãos a imagem de um santo da igreja católica. Todos os dias o pequeno Miguel leva para a escola uma imagem de um santo diferente. Ele é aluno de uma pré-escola municipal. Para ele o que vem à mente todos os dias é o Jesus. Para ele, Jesus está em todos os santos. E a mãe se emociona. Não conteve lágrimas ao saber que na carteira de Miguel fica a imagem do que ele chama de Menino Jesus. Estou tendo como tema o Natal entre outros assuntos. O Jornal 100 recebe para uma entrevista o Bispo de Ocesano de Campo Mourão, Dom Bruno Eliseu Versalho. Obrigado por atender o convite da Rádio Musical FM e da equipe do Jornal 100. Bom dia, Dona Isete. Parabéns também pelo seu aniversário. Obrigado. Bom dia, França. Bom dia, Sidney. Que alegria estar aqui, poder participar e também levar uma mensagem para todo o nosso povo da região de Campo Mourão. O reverendismo ouviu o relato da história do Miguel, o Menino. Eu gostaria de saber se a igreja católica é a favor do ensino religioso ou se a educação religiosa é papel dos pais. E como está essa transferência de valores cristãos de pais para filhos, especialmente nessa época do Natal? Nós vivemos num tempo conturbado, né? Onde a mídia tem uma força muito grande e a mídia tem os seus interesses. E ali entra toda a imagem do Papai Noel. E foge aquilo que é a principal imagem e o objetivo do Natal. O Natal é festa daquilo que nós aprendemos da Bíblia, da encarnação, do verbo, do Filho de Deus, de Jesus. É festa do Menino Jesus. E aí começa um grande desafio dentro da catequese, do ensino, que é transferir aquilo que é a missão nossa, também nossa, de anunciar que o Natal é festa do Menino Jesus. Mas é uma luta muito desigual, porque há uma necessidade muito forte do mundo, do mercado, do comércio. E acaba, às vezes, em muitas casas, ficando fora o principal aniversariante do dia na festa do Natal. A maior lição dos ensinamentos de Jesus é a prática do amor ao próximo, né? Ou os milagres e outros feitos devem ser a retórica e dar direcionamento às pregações cristãs? Olha, França, é difícil a gente entender que, por exemplo, a família se reúne para fazer festa. E é bonito. Reúne e prepara uma mesa bonita, tudo solene, e é onde as próprias pessoas não se falam. As próprias pessoas que estão ao redor da mesa, às vezes, não se cumprimentam, não se abraçam. Onde que está o espírito de Natal? Não chegou ali. Então, o espírito de Natal é isso, como você falou, é o amor, onde as pessoas podem se abraçar, onde as pessoas podem falar, olha, vamos passar por cima do que aconteceu, que são as diferenças que são humanas. Não tem problema ter diferença, mas a gente tem que ser maior do que as diferenças, que é a reconciliação, que é o amor, que é o abraço. Nós não somos iguais, mas nós podemos caminhar e vencer juntos. Nós não somos inimigos, nós somos companheiros, nós somos amigos, onde nós construímos uma vida juntos. Isso é Natal, onde as pessoas podem se abraçar, mesmo nas diferenças. E essa mensagem que as religiões estão transmitindo, é nesse sentido desses valores? Porque nós vemos hoje muitas pregações em que é o milagre que as pessoas estão buscando. É esse milagre que os cristãos precisam buscar na igreja mesmo, da cura do corpo? Não, não é medonizante. Não é, o milagre é a encarnação, é a presença de Deus no nosso meio. É que, parece que surge uma necessidade na vida das pessoas de algo palpável, como que se eu tenho necessidade de um milagre. Mas o milagre maior é a presença de Deus na nossa vida. O milagre maior é a graça da vida, a graça de Deus no nosso meio. Esse é o grande milagre que Deus vem se fazer um de nós. Olha que extraordinário. Me chama a atenção, Dom Bruno, quando anuncio, ah, vai ter a missa de cura e libertação, mas... Toda missa de cura e libertação. Exatamente. Toda missa cura, toda missa liberta as pessoas. O problema é que é a força da mídia, né? Então, se você faz uma motivação, aí a pessoa vem para aquele momento, e, de fato, ela se autodisciplina para acontecer aquela cura e libertação. E acaba acontecendo. E, de fato, acontece e a pessoa volta extraordinária para casa e tudo isso. Mas toda missa tem poder de cura, tem o poder de libertação, porque é o primeiro e o grande convite para a gente, daqui para frente, fazer diferente ou fazer melhor aquilo que a gente fez até hoje. Que aí entra a questão do perdão. O perdão deve sempre nos acompanhar. Depois, viver a comunhão. A comunhão é o desejo de construir juntos o reino de Deus aqui no nosso meio. O Papa Francisco tem estabelecido uma manifestação mais direta na forma de expressar o recado à classe opressora. Qual é o reflexo que essa metodologia tem provocado na sociedade? O Papa Francisco é extraordinário, né? Ele é direto, objetivo. Às vezes... As pessoas gostam disso? Gostam, gostam. É, por isso que ele é admirado por todo mundo, não só pelos católicos, mas pelo mundo todo. Ele é admirado pela sinceridade, pela forma com que ele anuncia o evangelho. Às vezes custa para a igreja, às vezes é difícil, mas ele não está preocupado com isso. O objetivo dele é anunciar a verdade, anunciar o evangelho, mesmo que isso custa, traz alguma dificuldade na vida da igreja. E ele não está preocupado com isso, mas ele está preocupado em anunciar o evangelho, a palavra de esperança, a palavra de fé. Isso nos desafia também, porque às vezes é muito mais fácil você ficar dando volta do que ir direto e falar, olha, é isso que nós devemos fazer, é assim que nós devemos caminhar e ser muito mais simples, ser objetivo, de forma que as pessoas compreendam com simplicidade e falam, olha, eu entendi, agora é por aqui, e aí juntos nós construímos um caminho. O reino que nós somos chamados a construir é para agora, é agora que nós temos que fazer o Natal, é agora que Deus vem e se faz presente no nosso meio. O senhor esteve com o Papa Francisco, como é que foi esse encontro? O Papa Francisco, de fato, faz a diferença. Ele provoca uma emoção, ele olha assim na gente, ele tem uma esperança tão grande que eu estava dizendo a ele de onde eu sou. Então, tentando falar assim um pouco em italiano, dizendo, Papa, eu sou vitino, Argentina, para dizer, para localizar para ele e dizer, de onde que eu sou? Eu sou do Paraná, eu sou de Campo Morão. Aí ele parou um pouquinho, como que assim, para se recordar, e ele falou assim, terra boa, povo bom, seja um bom bispo. Então, sabe, com toda simplicidade, como a gente se dirige de amigo para amigo, e parecia que fazia tanto tempo que ele me conhecia, e eu, de fato, ele faz a diferença. Agora, nós assistimos iniciativas da sociedade em esforços e conjuntos para ajudar o próximo. Aqui em Campo Morão, um empresário disponibilizou uma geladeira comunitária para saciar a fome dos necessitados. Então, são esses e outros tipos de ações, eles são o caminho perfeito para a sociedade, que isso deve ser traçado, por exemplo, como rumo, como meta, ou devemos projetar um diálogo mais firme com os nossos representantes políticos? Está correto pensar no plano? Vamos nós fazermos esquecer os políticos, Dom Bruno? Dom Nizete, a caridade é uma coisa que está na nossa vida, e é importante a gente fazer caridade. Agora, outra coisa é o exército da justiça. O que é a justiça, então, é o caminho que deve percorrer. Os políticos, eles têm a obrigação de administrar o público, e o público não pode privilegiar este ou aquele. Então, a cidade deve ser administrada de forma que ela atinja todas as pessoas, e quem mais necessita são as pessoas mais pobres, as pessoas de menos sorte, e esses têm mais necessidade do poder administrativo. Então, eu sou da opinião de que nós devemos cobrar daqueles que foram, se candidataram para isso, foram eleitos para isso, para administrar o público em função daqueles que mais necessitam, que são as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes. A caridade é um departamento, e é necessário, faz parte, e o nosso povo, de modo geral, é generoso. Mas não podemos nos emitir para que se faça a justiça, e que o Estado faça o papel dele. Dom Bruno, o senhor começa aí o Episcopado, com a ordenação diaconal de seminaristas, Anselmo e o Wesley, no dia 18 de março. Como é que deve ser o governo episcopal de Dom Bruno e Lisboa Versailles? Olha, França, eu estou assim passando para a primeira experiência minha, que são as transferências, né? E eu dizendo para os padres, eu dizia, olha, vamos pensar sempre em conselho, em colégio presbiteral. A igreja tem muito disso, o colégio presbiteral, que são representantes do mesmo clero, que a gente se encontra para pensar a vida do padre. E isso é muito significativo. O padre larga a família dele e vai para uma missão. E agora, nessa missão, quem que pensa na vida dele? A comunidade gosta e faz muito, e gosta de fato do sacerdote que está ali. Mas, então, existe um conselho que pensa a vida do sacerdote. Depois de ter percorrido os oito anos de formação que o seminarista percorre, ele se coloca à disposição do bispo. E aí, no caso, eu estava junto com o conselho, achamos por bem, depois de ter feito os escrutínios, que são os estudos, os levantamentos sobre a vida e a formação do candidato, aí nós marcamos. Então, o processo, o caminho percorrido, é um caminho percorrido humanamente, um caminho percorrido com mais pessoas. Você sabe que quanto tem mais pessoas, a gente tem mais chance de acertar. E eu gosto desse caminho. Com mais pessoas partilhando, a gente tem mais chance de acertar. E eu acho que esse é o caminho mais adequado e que eu pretendo percorrer. O senhor definiu as transferências de padres? Já, ontem. Muita mudança ou não? Não, não é que não. Pouquinha mudança. O Campo Morão, o Catedral, não muda nada? Por enquanto, não. O que muda é o padre Jurandir, que é o pároco da Catedral. Ele vai ser reitor da teologia em Cambé. Então, é mais serviço para ele. O padre Jurandir é um padre muito bem preparado e com a necessidade de um reitor para a teologia, ele aceitou. Então, de bondade, ele aceitou mais um serviço. E ele vai, além de ser pároco da Catedral, ele vai ser reitor da teologia em Cambé, que é o nosso seminário de teologia, onde eles estudam em Londrina, na PUC. O santuário tem mudança? O santuário tem mudança. Aí sai o padre Carlos, vai para o santuário, Santa Rita de Cássia em Barbosa Ferraz. E o padre Wagner vai para Araruna. E para o santuário vai o padre Ricardo, que é o atual reitor do Seminário São José. E para o Cunha e Vailândia. E ele vai para o santuário Nossa Senhora Aparecida, em Campo Mourão. Uma conversa informal com o senhor, o senhor disse que o padre pode ficar até seis anos numa paróquia. Não é muito tempo, o padre não corre o risco da comunidade se apegar demais ao padre. Depois de acontecer, igual polêmicos que já tivemos aqui em Campo Mourão, do povo se manifestar, fazer a baixa assinada, porque o padre não saia dessa paróquia. Mas é bonito essa manifestação de carinho. Eu prefiro que o pessoal faça a manifestação de carinho para o povo ficar. É verdade. Eu acho isso bonito. Mas o padre cumpre a missão dele, se identifica com o povo. Mas às vezes, eu dizia ontem, que todo esse carinho que as pessoas têm com o padre é em fruto, às vezes, do trabalho dele, da dedicação, do jeito, do pastoreio dele, da parte administrativa, da parte dele administrar os sacramentos. Mas às vezes, toda essa qualidade que está nele é a qualidade que a comunidade vizinha está precisando. Então, seis anos é uma referência. Não é obrigatório seis anos. Pode ser antes. Às vezes, a gente pode ter necessidade de substituir o padre antes dos seis anos. Ou talvez um pouquinho depois dos seis anos. Seis anos é uma referência. Um número onde a CNBB, o direito canônico, fala assim de seis, mais seis. Mas seis fica uma boa indicação. Mas pode ser menos e pode ser um pouquinho mais. Eu tenho uma pergunta com relação à obediência. Nós estamos com os tempos esgotados, Dom Bruno, mas a questão de obediência é uma pergunta que eu fiz naquela coletiva com Dom Javier, né? E fiz com o Dom Orlando. O Dom Orlando disse que o grande problema dos bispos como padre é a questão de obediência. Qual que é a expectativa do senhor? O Dom Javier disse que 80% obedecer, né, Cid? 80% obedecer. Então nós chegamos à conclusão que o 20% eram desobedientes. Olha, França, eu fiquei... Nós queremos aqui, Dom Bruno, nas nossas brincadeiras internas, nós queremos o IDD, que é o Índice de Desobediência da Diocese. Aí 20%, qual é a sua meta? Olha, e eu fiquei emocionado ontem, sabe? Porque antes de anunciar as transferências, eu fui falar pessoalmente com o padre. Os padres moram em uma certa distância, por exemplo, 100 quilômetros. Eu fui lá pessoalmente e falei com o padre. Escuta, no conselho foi indicado o seu nome para tal comunidade. O senhor aceita? Uns na hora disseram. E eu fiquei emocionado. Eles diziam sempre, padre, eu estou à disposição. O senhor mandou onde o senhor precisar de mim, eu estou à disposição. Então nesse primeiro momento, eu não tive nenhum índice de desobediência. Não tive nenhum. Todos aceitaram as indicações e eu acho que foi... E eu fiquei emocionado. Eu disse para eles ontem. Sabe assim, dessa acolhida, dessa cumplicidade. E eu uso uma frase para ajudar os padres a entender que juntos nós formamos igreja. Todos somos responsáveis por tudo, o tempo todo. E foi muito gratificante. Dom Bruno Eliseu Versar, agradecimentos por atender o convite da Rádio Musical FM para essa entrevista. Posso fazer uma... O Dom Bruno chegou em Camarão em julho, na coletiva, eu perguntei se ele gostava de futebol, ele falou que gostava, que era palmeirense, mas ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Mas esse ano ninguém tira do Corinthians. O senhor acertou a previsão, eu espero que o senhor repita ela. O ano que vem é outra história. Nós formulamos já um convite que é um desejo da diretoria da Rádio Musical FM de ter sua participação na programação da emissora nesse 2018. Deixamos inclusive aberto aqui o microfone da rádio para a sua mensagem natalina, sua benção aos ouvintes. Dizer como deve ser o preparo para esse Natal. Obrigado, Dona Izete, França, Sidney. Eu quero dizer e desejar a todos um feliz Natal. Quero agradecer a vocês pela oportunidade, porque através desse microfone a gente chega em tantas casas, chega a tantas pessoas que a gente não faz ideia. A magia do rádio é extraordinária por isso, né? Mesmo transmitindo pelo Facebook, mas as pessoas que estão nos acompanhando, acolhe esse carinho, todo assim o desejo de que você faça um bom Natal. Prepare a sua casa, prepare a sua mesa, prepare o que você deseja fazer, enfeitar e arrumar, mas prepare de modo especial o seu coração, para dizer, abra o seu coração para acolher o outro, para acolher o irmão, para poder abraçar, para poder perdoar, para poder sorrir, para poder cantar, para dizer a quem estiver ao seu lado, feliz Natal, mas mais do que as palavras, dizer com o corpo todo, a forma de olhar, a forma de abraçar, a forma de acolher, para fazer do Natal uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de que Deus possa morar na nossa casa e no nosso coração também. Muito obrigado, feliz Natal e um abraço a todos. Abenço aos nossos ouvintes também. Deus, fonte de todas as bênçãos, digne abençoar todos que estão nos acompanhando, Ele que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Amém. O Jornal Sem Volta na segunda-feira, a partir das 7 horas e 20 minutos, com novas informações, trazendo informações da nossa cidade e da região. Uma programação 100% voltada, feita por gente de Campo Mourão, para o povo, para os moroenses. Até a segunda-feira, bom final de semana a todos. A Musical FM apresentou o Jornal Sem, os principais acontecimentos da cidade, os fatos que viraram notícia. Jornal Sem, você tem que ouvir, você tem que saber. A rádio feita pra você. 25 anos. Musical FM. Agora, na Musical FM, Alexandre Garcia, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. Bom dia. Depois que negaram declarações